A Sura do Fumo Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador Amém, pelo livro explícito Por certo, nós o fizemos descer em uma noite bendita Por certo, somos admoestadores Nela decide-se toda a sábia ordem Como ordem de nossa parte Por certo, somos nós que enviamos a mensagem Como misericórdia de teu Senhor Por certo, ele é o oniovinte, o onisciente O Senhor dos céus e da terra E do que há entre ambos Se estáis convictos disso Não existe Deus senão Ele Ele dá vida e dá morte Ele é vosso Senhor E o Senhor de vossos pais antepassados Mas eles, mergulhados em dúvida Se divertem Então, fica na expectativa de um dia Em que o céu chegará com um fumo evidente Quem cobrirá os homens Dirão Este é um doloroso castigo Senhor nosso Remove de nós o castigo Por certo, somos crentes Como poderão ter a lembrança disso Enquanto com efeito Lhe chegou um evidente mensageiro Em seguida, voltaram-lhe as costas E disseram Ele está sendo instruído? É um louco? Por certo, removeremos por um pouco o castigo Mas por certo, a descrença voltareis Um dia, desferiremos o maior golpe Por certo, deles, nos vingaremos E com efeito, prováramos Antes deles, o povo de Faraó E já lhes havia chegado Um nobre mensageiro Que dissera Entregai-me os servos de Alá Por certo, sou-vos leal mensageiro E não vos sublimeis em arrogância Para com Alá Por certo, eu vos chego Com evidente comprovação E por certo, refugio-me em meu Senhor E vosso Senhor Contro-me apedrejar-des E se não credes em mim Apartai-vos de mim Então, ele invocou O seu Senhor Por certo, estes são um povo criminoso Alá disse Então, parte com meus servos Durante a noite Por certo, sereis perseguidos E deixe o mar como está Calmo Por certo, eles serão Um exército afogado Que de jardins e fontes deixaram E searas e nobre residência E graça Em que estavam Hilares Assim foi E fizemos herdá-los Um outro povo Então, nem o céu Nem a terra Choraram por eles E lhes não foi concedida Dilação E com efeito Salvamos os filhos de Israel Do aviltante castigo De faraó Por certo, ele era altivo Entre os que se entregavam A excessos E com efeito Escolhemos-los Consciência Acima dos mundos E concedemos-lhes Dentre os sinais Aquilo em que havia Evidente prova Por certo, estes dizem Não há senão Nossa primeira morte E não seremos Ressuscitados Então fazei vir Nossos pais Se sois verídicos São eles melhores Ou o povo de Tuba E os que foram Antes deles Nós os aniquilamos Por certo Eram criminosos E não criamos Os céus e a terra E o que há Entre ambos Por diversão Não os criamos A ambos Se não com a verdade Mas a maioria Deles não sabe Por certo O dia da decisão Será seu tempo Marcado De todos Um dia Em que nenhum Aliado De nada Valerá Outro aliado E eles não Serão socorridos Exceto aquele De quem Alá tiver misericórdia Por certo Ele é o Todo poderoso O misericordiador Por certo A árvore de Zacum Será o alimento Do pecador Como metal Em fusão Ferverá nos ventres Como ferver Da água Ebuliente Tir-se-á Aos anjos Apanhai-o E puxai-o Para o meio Do inferno Em seguida Entorrai Sobre sua cabeça Algo do castigo Da água Ebuliente Dir-se-lhe-á Experimentaio Por certo Tu te imaginavas O todo poderoso O nobre Por certo Este é o que Contestáveis Por certo Os piadosos Estarão em segura Morada Entre jardins E fontes Vestir-se-ão De fila seda E de brocado Eles estarão Frente a frente Assim será E falos Emos Se casarem Com Uris De belos Grandes olhos Neles Em segurança Requestarão Toda espécie De frutas Eles não Experimentarão Mais a morte Exceto A primeira morte E ele Os guardará Do castigo Do inferno Como favor De teu senhor Esse É o magnífico Triunfo E apenas Facilitam-lo Em tua língua Para meditarem Então Expecta Por certo Eles estão Expectando Tchau